Ao ponto, aleluia, de rasgar as costas vestes, orar aos céus, com os gêneros da lei. Oh, bebê, minha mamãe. Aleluia, Deus! Não acabou não, meu filho. Glória a Deus! Se você pudesse contemplar o que Deus tem lá na frente contigo. Aleluia! Oh, meu Deus do céu, se tu pudesse contemplar o que está vindo aí. Eita, Jesus, a teu favor, se tu pudesse contemplar o que Deus está projetando ainda nessa terra de vivente, mulher, se alegre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Refrime a tua voz, Senhor. Porque o Senhor ainda resgata do lixo. Aleluia! O Senhor ainda quebra o coração duro. O Senhor ainda traz... O Senhor ainda lança um anzol. É! Porque ele não se governa, nem ela se governa. Glória a Deus! O dia do Senhor está chegando e você e a tua casa vai cantar o nome da vitória. O dia do Senhor ainda está chegando e o Senhor está dizendo no meu coração. Ei, minha filha, diga pra esta casa. O meu dia está chegando. Vou surpreender a muitos! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele vai amar. Ele vai se humilhar dentro do Deus dele. Só que aí o dia passa. Glória a Deus!